Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Há quase cinco anos, o futebol português presenciou o fim de uma das piores parcerias da história do esporte. Na oportunidade, uma briga nos bastidores entre a diretoria do clube e o investidor da sociedade anônima fez o Belenenses, uma das equipes mais tradicionais do país, literalmente se dividir ao meio. De um lado ficou o próprio Belenenses, que precisou recomeçar sua trajetória nas últimas divisões nacionais e do outro o Bessade, uma equipe oriunda da sociedade anônima para herdar a vaga na elite. Uma situação que realmente criou uma baita polêmica e também levantou diversos debates sobre esse sistema de sociedade anônima no futebol português. Porém, depois de muitas discussões entre os torcedores sobre quem realmente era o verdadeiro Belenenses, o Bessade, após alguns problemas financeiros, caminha a passos largos para o fim. De acordo com a imprensa portuguesa, a agremiação, que atualmente está na segunda divisão, está prestes a fechar um acordo com o Cova da Piedade, o que possivelmente dará origem a uma espécie de nova equipe. No vídeo de hoje, o gol de Canela traz detalhes sobre esse caso. Confere só! Antes de qualquer coisa, acho justo fazer primeiro uma explicação sobre como tudo começou, até porque são poucas as pessoas que conhecem a fundo a história. Em busca de melhorar o cenário econômico do futebol português, no final dos anos 90, as autoridades locais, através do Decreto-Lei nº 67-97, determinaram que todos os clubes que quisessem disputar as principais divisões nacionais precisariam constituir uma sociedade desportiva ou manter uma estrutura associativa sob o regime especial de gestão. Na prática, é como se cada agremiação tivesse que desmembrar a gestão do seu departamento de futebol, podendo abrir até 90% do capital dessa sociedade desportiva ou regime especial para investidores. Entre os modelos de sociedade desportiva que foram apresentados na época, os principais clubes portugueses acabaram optando por um chamado de Sociedade Anônima Desportiva, também popularmente conhecido como SAD, um formato mais adequado para um número maior de capital social mínimo. E diante desse cenário, eis que em outubro de 1999, o clube de futebol Os Belenenses criou a sua SAD. A princípio, por opção da diretoria, a gestão dessa SAD do Belenenses ficou nas mãos da própria Associação Esportiva. Ou seja, o clube optou por não abrir o capital e manteve a gestão, mesmo que de maneira paralela, com o presidente e associados. Mas, em 2012, com a equipe enfrentando uma grave crise financeira, foi decidida então a venda de 51% do capital da SAD para um grupo chamado Codecite, liderado pelo empresário português Rui Pedro Soares. Então, a partir daquele momento, o departamento de futebol do Belenenses foi terceirizado. E foi aqui que começou o grande problema. Adotando uma gestão totalmente centralizada, sem qualquer tipo de diálogo com sócios, dirigentes ou torcedores do clube, Rui Pedro Soares foi aos poucos desgastando a relação entre Belenenses e SAD. E para completar, o não cumprimento de boa parte das promessas feitas na aquisição, como por exemplo os grandes investimentos em contratações e a melhoria nas estruturas, pioraram ainda mais a situação. Logo, depois de tentativas frustradas na justiça para tentar recomprar a SAD, em julho de 2018, através de uma assembleia entre sócios e dirigentes, vendeu por um valor simbólico de 1.000 euros a porcentagem restante das ações que tinha da SAD e cortou totalmente suas ligações com a Codecite. Assim, pelo menos no papel, o clube Belenenses e a SAD se tornaram duas entidades isoladas. Na separação caótica que acabou se arrastando por um tempo na justiça, o cenário ficou da seguinte forma. O clube Belenenses manteve o nome e a marca, os títulos, o estádio do Restelo, o centro de treinamentos e a gestão das outras modalidades praticadas pelo clube, fora o futebol. Porém, por outro lado, nos gramados, precisaram recomeçar sua trajetória nas ligas distritais de Lisboa. Já a Sociedade Anônima Desportiva ficou com o elenco profissional e com a vaga na elite do futebol português. Com isso, eles praticamente, entre aspas, criaram uma equipe chamada Belenenses-SAD, que logo depois precisou mudar para B-SAD, por imposição do Belenenses. Bom, depois de todo esse embrólio, a partir da temporada 2018-2019, o B-SAD seguiu então sua trajetória independente, com sua própria marca e nome, mas já cercada de imprevistos. Primeiro ficou sem estádio. Como o Resteiro ficou com o Belenenses, a equipe passou a mandar seus jogos no Estádio Nacional de Jamor, que fica também em Lisboa. Outra coisa que também foi sentida foi a ausência de torcida. Como grande parte dos torcedores azuis preferiram ficar com o clube Belenenses, o B-SAD passou a acumular médias muito baixas em seus jogos. Segundo números oficiais da liga que administra as principais competições do país, a média chegou a ser de 1.800 torcedores por jogo. Consequentemente, a arrecadação com ingressos, vendas de camisas ou patrocinadores caiu de maneira significativa nos últimos anos. E por fim, e não menos importante, o B-SAD acumulou nos últimos anos uma série de problemas financeiros. Logo, o clube começou a não cumprir suas obrigações legais, como o pagamento de salários de seus funcionários, passou a montar elencos mais fracos e, consequentemente, na temporada 2021-2022, selou sua queda para a 2ª Divisão Nacional. Sendo assim, com um cenário tão caótico, uma das poucas alternativas que sobraram para uma sobrevivência mais sadia foi encontrar um novo parceiro. E, aparentemente, isso já aconteceu. Segundo informações da imprensa portuguesa, nas próximas semanas será firmado um acordo entre B-SAD e o Cova da Piedade, equipe portuguesa que, recentemente, após divergências administrativas, rompeu com sua SAD e perdeu o direito de participar de competições profissionais. Esse acordo deve estabelecer um novo clube, que levará o nome do Cova da Piedade. Todos os detalhes e mais informações sobre esse, entre aspas, novo clube, será decidido nas próximas semanas em assembleia. De qualquer forma, o sumiço do B-SAD será um fim melancólico para um dos maiores litígios da história do futebol português. E também levanta uma pergunta. Será que, muitas vezes, no futebol, o dinheiro deve falar mais alto que a tradição? E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri